Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Malfons aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um videozão de Free Fire, né, mano? Vamos entrar aqui no nosso Free Fire. Lembrando que eu tô gravando esse vídeo hoje, dia 24 de setembro, sexta-feira, por volta da manhã aí, por volta das quase oito horas da manhã, trazendo essa novidade aí pra vocês aí, que é a volta do punho do cobra, mano, tá aqui através do bússola de prêmios, cara. E será que esse evento tá fácil? Será que não tá, mano? É isso que a gente vai descobrir neste vídeo de hoje. Então já vai deixando aquele likezão, eita, pra fortalecer. E é claro, mano, se inscreve aí se não for inscrito, beleza? Vamos entrar aqui no evento Bússola de Prêmios. É um evento muito bacana, né, que chegou aí de volta, né, pra você pegar esse punho do cobra. Quem não pegou o punho do cobra, a chance de pegar aí, né, mano, através do bússola de prêmios. Esse evento vai do dia 24 de setembro, 24 de setembro, até o dia 3 de outubro. Então você tem praticamente aí 13 dias, não, 7, 8, 9, 10, mais ou menos uns 10 dias, 10 não. É, quase 9 dias pra você tentar pegar esse evento aqui, mano, pra tentar pegar esse punho do cobra. Ele começa a partir de 9 diamantes, o que não é muito, né, pra você pegar aí e tentar pegar. E a gente vai tentar pegar ele aqui, eu não lembro se eu tenho ele, eu acho que eu não tenho esse punho do cobra, eu tenho, não lembro. Vamos fechar aqui rapidinho, só pra ver se eu tenho, mano. Vamos aproveitar, a gente já vê o que que tem mais aqui de evento, e depois a gente volta lá nele pra ver, tá? Caça aos Prêmios, que chegou dia 22, vai até o dia 28, tem mais 4 dias. Pacote planta, nela, plano de bermuda, que também essa caixa tá lá dentro pra você pegar, certo? Então se você ainda não pegou também, pode conseguir pegar também a partir de 30 diamantes. Essa caixinha ali, o evento de recarga, que ainda tá essa granada, que vai até hoje, né, amanhã já tem outra. Então se você já fez a recarga semana passada, recomendo você esperar aí hoje, e fazer a recarga somente amanhã, pra você tentar pegar aí o punho, né, mano, do cobra. Porque se você fizer hoje, você vai perder essa recarga que nem eu fiz, né? Então já deixa o like aí pra tá ajudando aí, galera. Vamos lá. Vamos entrar aqui, deixa eu ver se eu tenho aquele punho, antes de ir lá pro evento. Deixa eu fechar aqui. Eu acho que eu tenho um punho daquele, mano. Agora eu não lembro se é o do cobra, ou se é o outro. Mas se for o do cobra, aí ferrou, velho. Deixa eu verificar aqui. Ó, se a gente tiver aqui no evento novo, pra ver cadê, onde é que tá ele. Aqui é a panela. Acho que ele ainda nem aparece aqui ainda, tá? O evento do cobra ainda não aparece aqui. Mano, o emulador tá bugadão, né, que demora pra caraca quando você clica ali. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Ainda não aparece aqui o punho do cobra, cara. Mas então eu vou ter que ver aqui manualmente. Ver se eu tenho ele aqui, ó. No punho, cadê, aqui, onde que é? Emote, animação, insígnia, fundos. É, aqui no cofre. Eu não lembro, mano, onde é que eu vejo aquele punho. Acho que é aqui. Não, também não é aqui. Armas. Deixa eu ver se tem armas. É aqui em armas, vamos ver. Eu tenho o punho ardente, que é esse aqui do fogo. Só tenho ele mesmo, então eu não tenho ele. Então a gente vai tentar ver se a gente consegue pegar ele, beleza? Vamos lá, então. Vamos entrar aqui novamente no evento. Vamos aqui pelos eventos. Novidades. Chegou também aqui o Free Fire vs Venom, né? Que esse evento aqui é bem bacana. Deixa eu ver aqui o questionário. Boas-vindas às tocas. Também tem aqui boas-vindas às tocas. O Free Fire vs Venom ainda vai ser em breve, que vai ser aberta essa parceria, mano. Ainda não chegou, tá? Cadê? Onde que tá? Aqui, bússola de prêmios. Vamos lá, então. Vamos entrar lá e vamos ver. Eu tô com 672 dimos. Eu vi alguns YouTube pegando aí com menos, tá? Então a gente vai tentar pegar. Vamos ver se você vai pegar com 4 dimos. Ele primeiro gastou todas as versões, todas as tentativas gratuitas, com desconto, né? Que tem 50%. Começa com 9. 30% e 50%. Então vamos lá. Vamos fazer todas as primeiras tentativas aqui. Vamos deixar a animaçãozinha pra ver se vai dar sorte ou não. Ok. Dei uma caixinha aqui de medalhas. Vamos nessa outra aqui agora. A sequência que ele fez foi essa, mano. Essa aqui é 10 tentativas, né? Nossa, eu peguei o pacote principal da skin ali, mas não peguei o punho. Foi perto. Panela. Caixa de gelo. Será que vem agora? Agora, 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 agora. Não, passou. Já era. Peguei as duas skins principais masculinas. Pode ser que ainda venha em mil diamantes ainda, mano. Mas aí é muita cagada, né, velho? Muito difícil cair os 20 diamantes. Nossa, eu peguei três caixas da panela, ó. Peguei o astro do pop, conjunto frio intenso. Mano, deu bom. É assim, cara. Ok. Vamos agora aqui no giro especial de 29. Ah, veio panela. Ok. Então aqui a gente acabou todos os especiais. E agora vamos de novo aqui no de uma tentativa. Vamos fazer a sequência. Vamos de 1. Aí depois a gente volta no de 10 de novo. Agora vamos aqui no de 10. E aqui já deu os 400 dimas, né? Então aqui já é pra pegar o punho. Normalmente esses eventos, quando você gira no começo do evento, que nem agora que eu tô girando pela parte da manhã, no começo do evento, é mais fácil de você conseguir pegar essas coisas, né? Vamos ver se a gente consegue pegar. Tanto que eu já peguei as duas skins, né? Mas o punho, que é o que eu tô querendo, eu acho que eu não vou conseguir pegar, cara. Nossa, passou perto, hein, cara? Eita, duas vezes, ó. Do ladinho. Ok, a gente já pegou isso e isso. Dá de girar um aqui ainda, de especial. Vamos de novo, um especial. Então a gente fez uma sequência, e agora tá indo na próxima. Muita gente fala assim, ah, gira tudo no mais barato, que vai vir. Mano, nem sempre, tá? Então vamos aqui no dezenove agora. Ó, peguei duas vezes o pacote conjunto haste do Pop. Antes de girar o de dez, eu vou lá abrir o pacote, porque se eu pegar ele de novo, deixa eu coletar aqui, aí ele vai ficar um no cofre e outro aberto, tá ligado? Vamos coletar aqui. Vamos lá, eu tô no cofre, vamos pegar aqui, vamos abrir ele, porque senão ele vai ficar só um pacote aqui, então abrindo ele, eu fico com dois. Ó, tem essas seis caixas que eu ganhei aqui, já vou abrir logo às seis. Nossa, mano, o que que eu ganhei? Caraca, cadê o filho? Cara, essa deu boa, hein? Quatrocentos Dimas. Já abriu o pacote. Esse aí, ele vai ficar fechado lá mesmo. Peguei três caixas dessas, dá falta pegar a camisa ali, então vamos pegar aqui essas três. Ok. Essa aqui, vou pegar também. A da panela, que eu não tenho a panela, quem sabe eu ganhe a panela também, vamos ver? Não, só ganhei o token e o emote. Das camisas eu já tenho todas, beleza. Agora vamos aqui no conjunto. Eu peguei dois desse conjunto aqui, né? Então vamos ver se eu consigo abrir aqui, vou abrir logo um aqui. Porque caso eu pegarei de novo, eu vou ficar com um outro pacote aqui fechado, entendeu? Ok. Não vou nem mexer lá nas skins. Vamos voltar lá novamente no evento. Cara, esse evento, pra mim, pelo menos, deu bom, mas só lembrando galera, ontem eu tinha 600 de diamante e eu joguei tentando pegar a outra skin que tava no outro evento. Então pode ser que por isso que meus looks de royales já tá mais aumentado, né? Tá melhor. Vamos de 179, faltou. Então isso aqui vai pra terceira fileira que eu faço, né? Eu fiz a primeira, com desconto toda, fiz a segunda e agora eu tô na terceira já, passando em todas aqui, né? pra ser 179, a próxima vai ser o giro especial. É, mano, só bate do ladinho, mas o punho eu acho que não vem, mano. Eu já vi cara gastar mais de 5 mil diamante e não conseguiu pegar o punho, mano, da outra vez. Dessa vez eu acho que não vai tá muito diferente pra quem já tem muita coisa na conta. Exatamente, não veio, viu? E agora, pega logo esse paraquedos aqui que eu já tenho. vamos agora, só resta o de 19 e o de 49. Se eu fizer o de 49, não vai sobrar pro 19, mano. Mas vamos fazer o de 49. Não veio. Ainda tá mais um de 19. E com isso, então, galera, eu gastei 20 reais, tá? E não peguei, mas em compensação, eu peguei as duas skins aqui, mas não peguei o punho, cara. Então, pra mim, não deu certo a chance, o lance dos 450 dimas que muita gente conseguiu pegar, fazendo essa mesma sequência, muita gente pegou, mas eu não consegui, cara, então, fica aí a sua descoita. Mas, pode ser que você faça e consiga cair aqui no de mil diamantes ou de cem diamantes, já alivia um pouco aí o dinheiro que você gastou. Comenta aí se você conseguiu pegar e com quantos dias você pegou aquele punho, beleza? Então é isso, galera. Esse é o vídeo, espero que vocês tenham curtido aí. Fiquem todos com Deus e eu fui.